Senhor, hoje é segunda-feira, dia 2 de setembro, mas não é um dia qualquer. É a primeira segunda do mês e quero te agradecer por ter me concedido mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, por cuidar de mim, da minha família e dos meus amigos. Hoje eu sei que a minha recompensa vem dos céus e, mais uma vez, a sua graça e bondade me cercam. Em total dependência, eu apresento diante de Ti todos os meus sonhos e projetos. Que essa semana a prosperidade possa fluir em minha vida e que eu possa ter sabedoria para aproveitar todas as oportunidades. Eu te peço por todas as minhas causas e tudo o que eu não consigo mudar, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Deposito em Ti toda a minha confiança. Toma o controle da minha vida, guarda o meu coração e me ajude a ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu oro para que eu possa Te honrar com a minha vida. Que a Sua mão poderosa guarde minha família. Que nossa semana seja abençoada, tranquila e cheia da Sua presença. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém.